Hoje tivemos o terceiro evento da PFL em 2021, e diga-se de passagem, que evento? No card principal tivemos a derrota do irmão do Kamaru Usman, o Muhammad Usman, que foi finalizado pelo Brandon Sayles no segundo round. Tivemos também mais um atropelo da Kyla Harrison, que mais uma vez se mostrou um problemão para o MMA feminino. E por último, claro, tivemos a estreia do Fabrício Verdun na organização, o ex-campeão peso pesado do UFC, que enfrentou o também brasileiro Renan Ferreira, no evento principal, em uma luta de pesos pesados. Só que apesar da luta ter acabado no primeiro round, e a mão do Renan Ferreira ter sido levantada pelo árbitro, é provável que mais capítulos sejam adicionados a essa história nas próximas semanas ou até meses. Para entender essa polêmica, vamos primeiro analisar a luta em si. Primeiramente, houve um momento bem engraçado no início do combate, onde os dois lutadores de pesos pesados se jogaram no ar um para cima do outro. O Verdun tem aquela tradição, né? Em algumas lutas ele inicia o combate com um chute voador, e o Renan Ferreira acabou fazendo praticamente o mesmo movimento. E aí os dois pesos pesados se chocaram no ar. Só que no momento que o Verdun tocou no chão, ele já entrou no modo queda e colocou o compatriota de costas para o chão. Verdun ficou por cima por alguns minutos, e aí o Renan Ferreira surpreendeu e conseguiu reverter a posição, ficando por cima do Verdun. Só que no mesmo momento em que ele ficou por cima, o Verdun, que é um dos melhores jiu-jiteiros que o MMA já viu, e provavelmente o melhor do peso pesado, já encaixou a finalização, colocou ali um triângulo com uma chave de braço. Como resposta, o Renan começou a golpear a cabeça do Verdun, e estava encaixando golpes limpos no rosto do Vai Cavalo. De repente, Renan Ferreira conseguiu escapar do triângulo, e aí colocou mais pressão no Grave and Pound, continuando golpeando fortemente a cabeça do Verdun. O Vai Cavalo ainda tentou escapar, mas não teve jeito. A pressão do brasileiro foi muito grande, e acabou nocauteando o ex-campeão do UFC. E dessa forma, no primeiro round, Renan Ferreira conquistou a maior vitória de sua carreira, e nocauteou Fabrício Verdun na PFL. Renan Ferreira não só garantiu três pontos por causa da vitória, mas também conseguiu mais três pontos bônus, porque foi um nocaute no primeiro round. Dessa forma, ele assumiu a segunda posição na tabela dos pesos pesados, dessa temporada da PFL. Ele agora está empatado com o Bruno Capeluzza, que também tem os mesmos seis pontos. Mas calma lá que a história ainda não acabou. Pois assim que o combate terminou, o Verdun começou a reclamar com o árbitro, e disse que quando o triângulo estava encaixado, um pouco antes do Renan ter escapado da finalização, o Verdun disse que o brasileiro havia batido, o que garantiria a vitória do Vai Cavalo por finalização. No replay, é possível sim ver que a mão do Renan Ferreira realmente faz aquele movimento de batida, como se estivesse realmente desistindo do combate por causa da finalização. Verdun e sua equipe saíram revoltados de dentro do cage e foram falar com a comissão para apelar o resultado. Inclusive, segundo o jornalista Mark Raymond, da ESPN, o Verdun, de fato, conseguiu entrar com ação na comissão atlética de Nova Jersey e vai tentar, de fato, apelar o resultado. Nas redes sociais, eu vi muita gente ficando do lado do Verdun, dizendo que o Renan Ferreira realmente bateu e etc. Era para o Verdun ter vencido. Mas eu vou trazer aqui outro lado da conversa. Eu não posso determinar se foi realmente uma batida ou não. O único que pode determinar isso é o próprio Renan Ferreira. Mas o Verdun está pedindo que a justiça seja feita. E, na minha opinião, o mais justo é analisar os dois lados da história. Sim, quando você coloca em câmera lenta, realmente parece que o Renan está dando os tapinhas, desistindo do combate por causa da finalização. Mas quando você vê o vídeo na velocidade real, você pode ter outra interpretação. Assistindo na velocidade normal, na minha opinião, pode ser duas coisas. Ou realmente foi os dois tapinhas, ou o Renan estava procurando a cabeça do Verdun para poder bater. Porque, vejam, ele está aqui dentro de um triângulo. Ele não está com a visão muito boa e estava batendo na cabeça do Verdun. Só que, em determinado momento, ele meio que perdeu o alvo. E aí, ele meio que passou a mão no ombro do Verdun para ver onde é que estava a cabeça. Como eu disse, não tem como eu determinar se isso foi o Renan procurando a cabeça do Verdun ou se foi ele dando os tapinhas para a finalização. Mas é bom deixar claro que também existe essa possibilidade. E acho, inclusive, que esse pode ser o argumento apresentado pela defesa do Renan contra a apelação do Verdun. Mas sim, de fato, existe a possibilidade de não ter sido os dois tapinhas. E sim, que ele estava procurando o seu alvo. Mas, como eu disse, quem pode determinar isso é o Renan Ferreira e quem vai julgar isso é a comissão atlética de Nova Jersey. Ainda não temos muitos detalhes sobre como eles vão querer proceder, se vão querer anular o resultado, deixar como no contest, ou se vão tentar realmente reverter e dar a vitória para o Verdun. Eu acho mais provável a luta ser anulada, virar um no contest. Infelizmente, é uma situação bem chata, pois tira o mérito da vitória do Renan Ferreira e também deixa o Verdun numa situação onde ele se sente injustiçado. Não sei se podem marcar uma revanche, até porque a PFL funciona em um sistema diferente do UFC. Eles trabalham com um sistema de temporada, similar ao que ocorre com o Brasileirão do futebol brasileiro. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Verdun disse que quando ele sentiu os dois tapinhas, ele meio que afrouxou a finalização. E mesmo que ele tenha dado ou não esses tapinhas, quem para a luta é o árbitro. Então, mesmo que ele tenha sentido os dois tapinhas, ele não pode largar da finalização. Ele tem que esperar a interrupção do árbitro. Não é ele que interrompe a luta. Vou fazer um comparativo aqui com a última luta de Habib Nurmagomedov, onde ele também aplicou um triângulo no Justin Gates e sentiu o americano dando os tapinhas. O juiz também não viu que o americano estava dando os tapinhas, assim como na luta do Verdun. Só que, diferente do brasileiro, o Habib não afrouxou a finalização. Ele esperou o árbitro interromper o combate. Até porque, como eu disse, somente ele pode interromper. E somente ele pode definir quem, de fato, foi finalizado ou não nessa luta. Em relação ao que o pessoal está falando por aí, que tinha que ser três tapinhas para ser uma finalização, não necessariamente. Geralmente são três tapinhas, mas podem ser menos. Dois, três, quatro, cinco, até 150. O importante é que o lutador sinalize que está desistindo da luta por causa dessa finalização. Já teve lutas que acabaram com a finalização, onde o cara só deu um tapa, só assim. Mas ele sinalizou, ficou claro que ele estava desistindo. Mas, enfim, pessoal, quero saber agora a opinião de vocês sobre essa polêmica do Fabrício Verdun. E, para isso, deixe aí sua opinião nos comentários para que a gente possa debater um pouquinho depois do vídeo. E esse é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição. Sigam lá que eu estou postando conteúdo direto. E esse é, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. E até a próxima.